Eu estava pensando, o filme chama Terra de Ninguém porque a Terra não é de ninguém ou porque a Terra é de ninguém? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de guerra? Você conhece a Guerra da Bósnia? Hoje nós vamos falar sobre um filme de guerra atípico. Primeiro, por não se tratar de um filme de uma guerra das talvez mais convencionais que o cinema retrata. E segundo, porque por incrível que pareça, apesar de ser uma guerra inclusive das mais complexas que a gente tem ao longo deste século XX, ela é uma obra que trata com uma certa comédia, um certo ar irônico ao longo do filme. Bora conhecer esse filme comigo? Terra de Ninguém Nitya Zemnia Filme dirigido por Dani Stanovic em 2001, protagonizado por Branko Djuric e René Bitorayat. O filme conta a história de um grupo bósnio militar em meio à Guerra da Bósnia que acaba sofrendo um grande ataque na região da Terra de Ninguém. Área limítrofe entre os dois países, denominada assim, que basicamente é um embate onde não há segurança, já que é exatamente a área do fogo cruzado entre os dois personagens envolvidos no filme. No caso, o exército da Iugoslávia e o movimento da independência da Bósnia-Zegovina. O ataque, realizado num momento inédito, acaba sendo vistoriado, fiscalizado pelo exército da Iugoslávia, que manda dois soldados sérvios para averiguar e dar uma olhada como ficou o saldo final dos corpos, o massacre que, teoricamente, matou todos os bósnios. Esses dois soldados acabam implementando uma mina de pressão embaixo de um corpo, um suposto corpo, colocando no esquema onde a mina, ao ser pressionada, ou seja, ao colocar embaixo do corpo do soldado bósnio, A ideia é que, quando alguém erguesse o corpo para tentar retirá-lo, provavelmente alguém do lado bósnio, a bomba seria acionada. Porém, após fazer essa instalação do artefato embaixo do corpo do soldado bósnio, Tiki, um dos únicos sobreviventes do lado bósnio, teoricamente, ele acaba conseguindo intervir e mata um dos soldados sérvios, ficando apenas com Nino, o outro soldado sérvio, iugoslavo, que está ali rendido por Tiki, então. Para aumentar a tensão, eles descobrem que aquele soldado, como eu disse, entre aspas, teoricamente morto, que ficou embaixo da mina de pressão, aliás, sobre a mina de pressão, ele acabou, na verdade, demonstrando que estava vivo, ainda bastante ferido. Porém, criou-se todo um clima de tensão, ele não pode se levantar, já que a mina foi acionada, e nenhum dos dois ali que estão, nem Tiki, nem Nino, tem algum tipo de conhecimento em desinstalação desse tipo de artefato. No jogo de desconfianças, onde nós temos um soldado bósnio e um iugoslavo sérvio, fica aquele clima de tensão ainda, porque o outro soldado bósnio, deitado sobre a mina, não pode se levantar e não pode ajudar nenhum dos dois lados. Em meio à questão de desconfiança e sem saber o que fazer ali, os dois decidem, então, tirar a sua farda e saem da trincheira onde estavam, tentando simbolizar, sinalizar para que algum dos dois lados venha ajudá-los, para, inclusive, fazer o desmonte daquela mina que havia sido armada a partir do momento que recebeu a pressão do corpo do soldado bósnio. Mas, a guerra em si, como nós vamos comentar já já, ela foi vista como um grande desencontro de informações, aonde não fica muito claro os objetivos, os lados envolvidos, e a gente vê as ironias que vão sendo passadas no filme, por exemplo, na missão da ONU, aonde um dos responsáveis por tratar com a questão do finalizar, tentar colocar panos quentes no conflito, tenta dialogar em francês com as pessoas que não entendem o que ele fala, numa espécie de trocadilha, onde nós vemos que parece que um fala A, o outro fala B, não se chega em consenso nenhum, nem mesmo as forças internacionais, que teoricamente estão ali para dar assistencialismo ao conflito e cessá-lo, também não chegam a um comum acordo. Para você entender o filme com a sua totalidade, entendendo todas as minúcias dele, é importante nós destacarmos e fazermos o processo de compreensão mais aprofundado da Guerra da Bósnia. Entender a Guerra da Bósnia demanda uma atenção maior, uma série de detalhes, na qual nós precisamos fazer uma conexão histórica, especificamente com o pós-Primeira Guerra Mundial, aonde nós temos a formação da Iugoslávia. A Iugoslávia é um país montado no pós-Primeira Guerra Mundial, com o desmanche do Império Austro-Húngaro, um grande país que estava na região do leste europeu e dominando uma série de territórios que hoje são países independentes. A Iugoslávia se monta, então, importante enfatizar este ponto, com uma série de etnias definidas como eslavas, o grupo étnico macro que fica no leste europeu, e formou-se ali com estes grupos um único país. Esses povos eram muito pequenos em aspecto numérico, então, ao invés de você montar países individualmente, montou-se uma força-tarefa, uma espécie de unidade com a conjuntura numérica destes diversos povos, que nós vamos enfatizar já já ao explicar o desmanche da Iugoslávia. O auge do fortalecimento da Iugoslávia é o pós-Segunda Guerra Mundial, quando ela é liderada pelo marechal Josep Broz Tito, que falece em 1980 e carregou a Iugoslávia com mãos de ferro durante o período da Guerra Fria. A morte de Tito é um ponto-chave para entender o aspecto que vai estar por trás da Guerra da Bósnia, no caso, o pano de fundo do nosso filme. Isso porque Tito, a partir do momento de sua morte, assim como a conjuntura política daquele momento, servem de combustível para inflamar uma série de movimentos nacionalistas dentro da Iugoslávia. A Iugoslávia foi montada a partir da conjuntura de povos diversos, sérvios, bósnios, montenegrinos, macedônios, albaneses, croatas e eslovenos. Com a crise do socialismo, sistema socioeconômico adotado pela Iugoslávia no pós-Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas começam a ficar mais aflorados, identificando que o poder e a maioria numérica do país, da Iugoslávia, é composta por sérvios. Então, as outras etnias começam a se questionar com relação ao movimento de quererem autonomia, total independência, virarem países, argumentando que a administração da Iugoslávia, na mão dos sérvios, não estava mais lhe sendo interessante. Havia uma grande crise econômica, estrutural e social. E, a partir de 1991, começamos a ter movimentos de independência que vão desmanchando pouco a pouco a Iugoslávia a partir do momento que ela opta por decretar, associar-se à ideia capitalista. Nós temos, em 1991, a independência de Eslovênia, de Macedônia e de Croácia, com conflitos, né? Também tiveram guerras ali, aspectos ásperos ao longo desse processo burocrático de saída. Mas, é consenso geral de que todos estes embates ao longo do desmanche da finada Iugoslávia foi visto na chamada Guerra da Bósnia. Este conflito se formaliza em 1992, após uma votação interna dentro da Bósnia-Herzegovina acabar resultando em vitória em favor de saída, de independência. Essa votação feita dentro da Bósnia-Herzegovina, que resultou nessa sua saída da Iugoslávia, teve um boicote forte por parte da população de etnia Sérvia. Então, começamos aqui uma baita salada. Então, vamos acompanhar comigo para ver se fica bem claro. Ali, vamos entender que são países de dimensão bastante pequena. Então, são muito diminutos. Não dá para comparar com a dimensão de Brasil. E ali, há uma passagem, um trânsito de povos, de etnias, de culturas diferentes, de uma forma normal. E o território onde se localiza a Bósnia-Herzegovina tem três grupos étnicos diferentes que possuem valores religiosos distintos também. Nós temos, além dos bósnios, que em sua maioria são muçulmanos, nós temos croatas, que são católicos, e sérvios, que são cristãos ortodoxos. Esses grupos sérvios, especificamente, acham um absurdo querer sair da Iugoslávia neste contexto. Existe, na verdade, um grande discurso do presidente, então, na época da Iugoslávia, um sérvio chamado Slobodan Milosevic, que dizia que ele faria a reconstrução da Iugoslávia capitalista com força. Mas, para fazer isso, ele precisaria manter a unidade do país. Imaginando que, já nesse momento do movimento de independência da Bósnia, como já dito, temos três partes da Iugoslávia que pediram independência e já são outros países. Milosevic diz que é preciso acabar com esses movimentos individualistas, egoístas, diria ele, para manter a unidade nacional iugoslávia e fazer um país forte para esse final do século XX e entrar com muita força no século XXI. Discurso que não é abraçado por este movimento dentro da Bósnia, que não está afim de ser parte ainda da Iugoslávia, manter-se subalterna politicamente ao povo sérvio, e solicita a saída. Visto que este resultado, um caso de saída, de votação em favor da independência da Bósnia, começa a causar um incômodo, o governo iugoslavo não reconhece este pedido de independência, e os movimentos bósnios, sendo a favor do reconhecimento de sua independência, indo para a rua, começam a ser hostilizados a partir da força. É estranho para a gente, porque talvez nós imaginemos guerra sempre no contexto de um país lutando contra outro país. Para você entender a guerra da Bósnia, é estranho, mas entenda que é o exército do país Iugoslávia com ordens de ir abafar o movimento dentro dele mesmo, que está solicitando independência. Então, especificamente, a guerra da Bósnia se dá com o movimento de independência de uma parte da Iugoslávia, no caso, a Bósnia-Zegovina, e o exército iugoslavo sendo enviado para abafar estes movimentos de forma violenta. Por parte do exército iugoslavo sérvio, a ordem é de limpeza étnica. Aqui vamos deixar claro, caso você esteja assistindo aí, não goste de muitos detalhes, mas vamos tentar evitá-los ao máximo, porque essa é considerada uma das piores guerras. Lógico que guerra nunca é bom, mas dentro de um contexto de final de século XX, até mesmo pela forma, o contexto já próximo do século XXI, onde, teoricamente, as coisas estariam encaminhadas para pacificidade nesse contexto pós-Guerra Fria. Limpeza étnica, entenda que há uma ordem de uso de tratruco lento com a população bósnia que não acatar as ordens de cessar os movimentos em favor de independência. Homens, a ordem é, em caso de resistência, pode atirar. E a limpeza étnica parte ainda de premissa de estupro de mulheres. Há denúncias de estupros coletivos que foram organizados ao separar os homens através desse uso de armas, e o exército separando as mulheres para realizar esses atos de violência não só física, mas também psicológica. Mais uma vez, desculpe o vocabulário, mas para explicar de forma bem clara, ainda com a ordem de ejaculação dentro da mulher de forma proposital, porque a ideia é que ela engravide de alguém que tem o sangue sérvio, porque se os bósnios são o problema, já que são eles que estão causando toda essa instabilidade política dentro do país, querendo independência, nós eliminamos os homens adultos bósnios e as mulheres terão filhos todos já miscigenados. Portanto, seria um plano de limpeza étnica para você extinguir a cultura bósnia dentro do país. Considerado o momento mais tenso da guerra, nós temos o Massacre de Srebrenica, onde foram mais de 2 mil mortos e 35 mil desalojados, onde eles tiveram suas casas metralhadas, colocadas em fogo e foram obrigados a sair do local, sair da região. A guerra da Bósnia começou em 92 e se arrasta até o ano de 1995, quando é assinado o acordo de Dayton, em Paris, juntando ao presidente Lobodami Lucevic, a frente bósnia, em favor de um cessar fogo e o reconhecimento de independência da Bósnia-Herzegovina. Porém, este evento é muito criticado porque nós estamos falando de um contexto de guerra que talvez, quando você pense aí na sua cabeça guerras do século XX, após a Segunda Guerra Mundial e também falando do século XXI, você vai imaginar Oriente Médio, você vai imaginar África Subsaariana, mas nós estamos falando de uma guerra que está acontecendo na Europa, em pleno continente, que teoricamente é o berço da civilização, da ordem econômica, e nós estamos vendo com que eles discutem a questão do que acontece ali e meio que de forma com desenho. O olhar por parte da ONU e das grandes potências para cessar fogo no conflito parece não estar realmente com preocupações como, por exemplo, quando há conflitos em países no Oriente Médio que tenham reservas de petróleo, destacando que essa é uma região da Europa que tem poucos atrativos econômicos, pensando nesse interesse por parte de externos que queiram se envolver no conflito. O grande incriminal, além do presidente Milosevic, é Radovan Karatizic, um que encabeçou, que deu ordem para o massacre de Srebrenica e está hoje, falando em 2020, está preso no tribunal, por causa do julgamento do tribunal de Haia, na Holanda. A guerra da Bósnia cessou, porém muitos indícios ainda são presentes. O país aparentemente, eu sempre gosto de enfatizar que pacificidade para ela ser quebrada é um passo muito curto, mas aparentemente um país que vive em um contexto de pacificidade, mas nós vemos indícios desse pós-guerra ainda no país. Curiosidade, o governo presidencial da Bósnia-Zegovina é exercido de forma rotátil por três pessoas. Essas três pessoas, obrigatoriamente, um é Bósnio, um é Croata e um é Sérvio, para que você tenha representatividade de todos os povos que vivem na Bósnia-Zegovina, aonde eles se alternam em um mandato de oito meses. Eles, ao serem eleitos, ficarão no poder durante o período de quatro anos, mas o real momento onde eles ficarão à frente do país é rotátil nesse esquema de oito meses para cada um. E você acha que isso já não está o suficiente? Pois saiba que anos depois nós teremos outra guerra, também nessa região da Iugoslava chamada Guerra de Kosovo. Mas este assunto para um outro vídeo nosso. Uma outra dica para você que gosta de música, fique atento, procure aqui na internet a música Miss Sarajevo do YouTube faz justamente referência a um evento, no caso um concurso de Miss da cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, aonde as candidatas em meio a contexto de guerra levaram acima do palco uma faixa com a mensagem de não nos assassine, não deixe eles nos assassinarem para justamente chamar a atenção da comunidade internacional para dentro da ótica do conflito que estava exterminando uma série de pessoas no país. Conheci o filme? Deu para entender o conflito? Esse é um dos conflitos mais complexos que a gente tem a entender são muitos personagens e os panos de fundo, os bastidores são bem complexos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Indica para os seus amigos, vamos fazer esse canal crescer, deixe aqui a sua mensagem e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!